Na cidade de São João do Oriente, uma mulher que dirigia um carro perdeu o controle da direção nessa segunda-feira. O veículo foi parar dentro de uma lagoa. Olha lá! Gente do céu! Isso foi as margens da rodovia, né? É. Algumas pessoas que passaram pelo local pularam na água e retiraram a mulher de dentro do veículo com vida. Que é uma situação arriscada também, né? Mas a pessoa vê aquilo ali e fala, ah, eu tenho que ajudar de alguma forma. É muito arriscado, né, fazer isso. Mas a pessoa não se contém, ué. Vai lá, ainda bem que deu certo, né? E tem um jeito certo de retirar a pessoa, tá? Dependendo se a pessoa estiver num processo de afogamento, a pessoa leva a gente junto. Tem todo um treinamento aí. Nadar com a mão só é lá, Monê. Eu não nado nem com dois braços, imagina. Vocês me desculpem, tomara que eu não passe uma situação dessa. Ah, aqui eu não entro não. Eu não, não sei nadar, eu vou entrar pra salvar o quê? Hã? Hã? Não, mas se é grandão, ele dá pé, dá pé, né? Ontem dava, hoje não dá. Parabéns ao guerreiro aí, ó. Tem que descobrir o nome dele e fazer uma matéria com ele lá, viu? Aí foi um herói. Foi um herói. A pessoa fica transtornada, né? Perdeu o controle daqui pra ali, ó. Tempo chuvoso, pistas irregulares. Olho na pista. Vamos tomar cuidado aí, gente. Nasceu de novo, né? Tchau. Tchau. Tchau.